Aleluia, glória a Deus, aleluia, oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, como é bom Senhor, como é bom meu Pai, estar aqui pela manhã, para poder te adorar, para poder render graças, para poder aprender mais e mais de você, obrigado Pai pelo privilégio de não sermos insensíveis a tua voz, de desejarmos estar aqui, obrigado pela revelação da tua palavra, que nos fez conhecer o teu amor, que nos fez conhecer o teu filho Jesus, obrigado Pai por essa igreja que tem nos conduzido a uma vida de aumento, a uma vida de conhecimento, a uma vida de liberdade em Cristo, eu te rendo graça Senhor, pela tua graça e o teu favor sobre nossas vidas, muito obrigado Pai, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, oh Aleluia, podeis assentar, o grupo louvor, obrigado, aleluia, bom dia, graça e paz, amém, é tão bom começarmos a nossa semana, rendendo graças ao Senhor, adorando ao Senhor, enquanto muitos não conhecem essa dádiva de estar um dia na casa do Senhor, é muito melhor do que mil dias lá fora, meu Deus, é muito bom estar na igreja, é muito bom estar repleto de uma família abençoada, de uma liderança maravilhosa, que tem nos impulsionado para o crescimento, que tem nos impulsionado para uma vida em santidade, de estar mais próxima a Deus, que coisa boa estarmos em uma igreja saudável, amém, e é tão importante nós estarmos unidos com pessoas que pensam da mesma forma, e sermos também um agente causativo dessa unidade, nós somos também responsáveis por essa unidade, das coisas acontecerem, só o fato de você dar um sorriso, você pode mudar a vida de uma pessoa, é verdade, uma pessoa pode vir aqui cabisbaixa e só o seu sorriso, transforma aquela pessoa, abre o coração daquela pessoa para ela receber a boa palavra, vê como é importante se está alegre, e a Bíblia fala que o coração alegre a formoseia o rosto, e você sabe que é bom olhar para a coisa bonita, né? É, o comércio está aí, querendo pegar pessoas bonitas para apresentar o produto, para o produto ficar bem mais agradável, e estamos aqui, lindos, bonitos do Senhor, sorrindo, felizes, tendo uma vida próspera, uma vida abençoada, Deus não nos criou para ter uma vida derrotada, não, o projeto original de Deus não é para a gente ter uma vida derrotada, não, e para isso ele colocou a palavra de Deus para nos guiar, para nos conduzir a uma vida de triunfo, e durante o seminário de verão a nossa igreja recebeu uma forte palavra de Deus sobre o extra, então se você não estava aqui, não se preocupe, a palavra também é para você, então vamos rever essa palavra que nós recebemos, está lá em Gênesis capítulo 17, aleluia, como Deus é bom, sempre esteve lá na palavra de Deus, a questão é que Deus faz a gente lembrar, muitas vezes, existe vários momentos que Deus nos sacode e diz, olha, você é abençoado, olha, eu vou te abençoar muito, muito, muitíssimo, extraordinariamente, e essa palavra foi direcionada a Abraão, que é considerado o pai da fé, em Gênesis capítulo 17, verso 2, sugiro você riscar a sua Bíblia quando algo é específico para você, queridos, não deixe da mesma forma, risque sua Bíblia mesmo, pinte sua Bíblia, se serve de testemunho, eu não riscava a minha Bíblia, porque eu queria a minha Bíblia toda organizada, toda limpa, e que não comprometesse um risco a direcionar a minha vista, só aquele versículo, eu queria ler todo, mas certa vez estava meditando na palavra e o senhor disse, risque sua Bíblia, aí digo, sim senhor, e comecei a arriscar e vi o privilégio do que é arriscar a Bíblia, porque aquilo que Deus tinha falado com palavra rema, quando eu vou ler a passagem de igual, Deus falou comigo sobre isso, e começo a rever, começo a meditar, começo a acreditar mais naquilo que a palavra diz ao meu respeito, não entra no ouvido e sai pelo outro, mas quando eu risco, começa a ficar em evidente, então vamos riscar essa parte, extraordinariamente, vamos lá, Gênesis 17, 2, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente, extraordinariamente, diga comigo, extra, extraordinariamente, não é de uma maneira ordinária queridos, ou seja, de uma maneira padrão, de uma maneira comum, é de uma maneira extra, nós fazemos uma diferença aqui na terra, não somos qualquer pessoa, não somos simplesmente uma criação de Deus, somos filhos de Deus, a Bíblia diz em João capítulo 1 que Deus deu-lhe, Deus nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, ser filho de Deus é ter poder, é viver uma vida poderosa, é viver uma vida diferenciada, e quando nós observamos a história de Abraão, Abraão teve um filho, chamado Isaac, e olha o que aconteceu com o filho de Abraão, Gênesis 26, vamos abrir lá, mas a promessa não era para Abraão, era para Abraão, e a descendência dele, Gênesis 26, a partir do verso 12, diz assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, Deus abençoava Isaac, por causa de quem? da aliança com Abraão, e olha o que diz o verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou? essa palavra riquíssimo, é a mesma que Deus usou para extraordinariamente, no original hebraico, essa palavra é a mesma, igualzinho, e ainda mais adiante, o rei Abimelec falou a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que todos nós, essa palavra poderoso também é a mesma do extraordinariamente, Isaac andava no extraordinário, ao ponto das pessoas reconhecerem, olha, você está aqui na nossa terra, mas é melhor você sair, porque você está mais poderoso do que nós, por causa da bênção de Abraão que estava sobre ele, mas aí pastor, isso é só para o filho de Abraão, vamos lá em Gálatas capítulo 3, vamos para o Novo Testamento, a nova aliança que Cristo fez conosco, Gálatas capítulo 3, porque eu estou dando essa introdução, para saber que você é qualificado a andar no extraordinário, não é porque você não estava aqui no seminário de verão, ou porque você estava desatento na hora da palavra, que você não vai receber, você vai receber porque está na palavra, amém? Em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, todo aquele que for pendurado em madeiro, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, então a Bíblia fala que através de Jesus Cristo, eu tenho direito à bênção de Abraão, então se Deus falou para Abraão, que ia abençoar ele, extraordinariamente, eu recebo para a minha vida, não tem como tirar isso de nós, não tem, Satanás pode chegar para você, querer lhe esmagar, querer dizer, você não presta, você é pecador, você é infeliz, você é uma desgraça, não, Satanás pode dizer o que for, mas o seu valor não perde, você vai acreditar na palavra, ou nos dardos inflamados do maligno? Nós temos essa escolha, nós temos esse poder da escolha, escolher em que acreditar, é por isso que nós temos o livre-arbítrio, Deus não nos força a acreditar nele, não, Deus não chega e pega você pelo pescoço e diz, olha, crê em mim, me sirva, é assim que Deus faz? Apesar de muitas religiões e muitas denominações pregarem o contrário, dizendo que se você não vai pelo amor, vai pela dor, não é? Mas não tem nada disso na Bíblia, não, certa vez eu ouvi um tristemunho, é um tristemunho, eu na igreja lá, e o irmão falando, olha, eu estava afastado, e Deus, ele mandou um assaltante, e o assaltante me assaltou, deu um tiro em mim, fui baleado, fui para o hospital, aí chegou no hospital, no leito, já quase morrendo, chegou um missionário chamado Isaías, pense que um missionário de hospital tem nome bíblico, não é? E orou por mim, e eu voltei para Jesus, e eu estou aqui dando meu testemunho, que na verdade ele devia ser tristemunho, que Deus me conduziu aí pelo, eu não queria ir pelo amor, então ele me chamou pela dor, e eu digo, eita, e eu não tinha feito o rema para entender sobre o caráter de Deus, e eu disse, olha, eu não posso me desviar não, senão Deus manda um assaltante para mim, mas vamos seguir o bom senso, quantas pessoas levaram tiro e não estão na igreja? Um bocado, não é o tiro que leva a pessoa à igreja, não é? Quantas pessoas perderam emprego e não estão nem aí para Jesus? Mas tem muitas pessoas que acreditam que por perderem algo, ah, foi Deus que me conduziu a uma prova para poder eu ficar mais perto dele, não. A questão é que a Bíblia explica isso, a Bíblia diz que o rosto abatido faz com que o coração fique reflexivo, fique mais pensativo, pense nas coisas, ou seja, você para de arrogância, para de soberba, para de acreditar no seu próprio braço, e começa a olhar para Deus e dizer, aí Deus, só você mesmo para a minha vida. É por causa da sua sensibilidade que você vai a Deus. Não é por causa que Deus fez uma maldade para lhe conduzir a Ele, não. Agora, o que é que Deus faz? Eu não queria saber de Deus, está tudo certinho, mas quando eu entro em desgraça, digo, eita Deus, me aceita? Aí Deus vai dizer, aceito não. Quando está tudo bem, você não queria, vai para lá, desgraça. Deus faz isso? Às vezes a gente quer fazer, né? Passar na cara das pessoas. Mas, na palavra de Deus, mostra muitas partes onde mostra o caráter de Deus. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Quando fala que o filho pegou a parte da herança dele, foi-se embora, gastou com tudo, até com desgraça, fazendo coisa errada, empobreceu e caiu na real. Olha aí. Depois que empobreceu, caiu na real, eu não tenho mais nada. Eu vou voltar para o meu pai. Até os trabalhadores do meu pai estão numa situação melhor do que a minha. Eu vou pedir ao meu pai para, pelo menos, ser um servo dele. Quando ele chegou perto da casa, o pai estava de braços abertos esperando ele. E quando ele chegou, o pai estava com o sermão pronto. Olha, vai lavar os pratos agora, você vai aprender a me respeitar e aquilo. Foi isso que o pai fez? Não, já colocou um anel de autoridade no dedo dele, trocou as vestes dele, mandou fazer uma festa, porque o filho que estava perdido voltou. Você acha que Deus vai fazer diferente? Jesus estava mostrando o que é Deus. Não importa o que você fez. Se você voltar para ele, ele está de braços abertos para lhe receber. Esse é o caráter de Deus. O caráter de amor, o caráter de bondade. Então, não fique esperando algo ruim acontecer para você mudar de vida. Não, mude de vida. Sem precisar das coisas ruins. Quando a gente entende o que Deus tem para nós, nós vamos esperar a coisa certa de Deus. Porque o nosso pastor Humberto já falou muitas vezes, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? Se você acha que Deus está te dando um câncer, que Deus está te dando uns problemas, então quem é que vai resolver teu problema? Vai esperar Deus virar bonzinho para poder resolver? Não, Deus não é bipolar. Deus não muda. Deus é bom. O diabo é que não presta. E quando nós sabemos quem é Deus, sabemos o que esperar dele. Tem uma história de um crente batista. Eu acho que era batista ele. Ah, eu acho que 100, 200 anos atrás. Ele foi fechar um negócio com um grande empresário. E ele pegou um trem, ele ia pegar um trem, só que ele se atrasou. E o trem partiu sem ele. E ele ficou triste porque perdeu aquele trem. Só que mais adiante, aquele trem descarrilhou e matou muita gente. E ele ficou impressionado, ele disse, Deus me livrou, Deus me deu um livramento de eu não entrar naquele trem. Eu reconheço que Deus tem alguma coisa na minha vida. Esse crente que estava indo fazer um negócio por baixo, como um crente humilde, como um cristão. Ah, eu queria fazer um negocinho com você. Sabe o que aconteceu? Quando ele viu aquela desgraça e que ele não foi atingido, ele disse, eu sou abençoado. Deus, ele me abençoa. Deus, ele me protege. Deus me guarda. Eu sou especial. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para casa, contou à esposa. E no próximo trem ele entrou. E ele já chegou assim. Se sentindo o cara. Entenda bem, não no sentido de orgulho, de arrogância, mas saber quem você é. Não chegar por baixo, mas por cima. Sabe o que aconteceu? Algo que ele ia fazer um negócio, que ele ia ter pouco a mais de lucro. Ele chegou logo com autoridade. Eu quero desse jeito. E aquele empresário, que era riquíssimo, olhando para ele um liso, mas ele sabia quem ele era. Ele fechou esse negócio extraordinário. E esse homem, ele se tornou o homem mais rico de toda a humanidade. Eu acho que só perdia de Salomão. E esse homem foi o filântropo. Ou seja, o que fazia filantropia, que fez mais filantropia em toda a humanidade. Não sei agora que tem muitos bilionários que estão entrando nessa veia. Então, só por causa que ele percebeu que Deus tinha algo extraordinário na vida dele. Ele tomou um posicionamento diferente. Ele tomou uma postura diferente. Ele não andou mais de qualquer jeito. Ele não chegou para aquele homem, aquele empresário e disse, faça qualquer coisa. Não, para mim tem que ser algo especial. Para mim tem que ser algo bom, porque eu vivo o extraordinário. Então, essa consciência faz com que nós acionemos algumas leis espirituais. Não é só o fato de estar escrito. Porque muitas vezes a gente vai, eu creio no esto, eu creio no esto. Mas pastor, já faz não sei quantos anos que eu estou desempregado. Mas pastor, faz não sei quantos anos que eu estou endividado. Eu creio, eu pulo, eu grito, mas as coisas não acontecem. Porque não é simplesmente a palavra. Precisa de uma qualificação. Precisa de uma base. Precisa de uma condição. Que condição é essa, pastor? A primeira, inevitável, se chama fé. Você precisa crer. Porque não adianta nós falarmos alguma coisa, alguém falar algo para você, mas se você não crer, você não pode receber. A fé, ela vai dar substância a algo que está invisível. Há algo que você não vê. A fé tem esse poder. Mas se você não coloca a sua fé para funcionar, não coloca a lei da fé para funcionar, isso aí não vai servir de nada para você. Por isso nós devemos pegar essa palavra e encharcar ela de fé. E nós temos aprendido muito bem na igreja. Vamos aprender, você que vai fazer o rema, ou pretende fazer o rema, você vai aprender durante sete aulas. Fé. É a primeira matéria? A primeira matéria do rema. Vai começar agora, início de março. Sete aulas você vai ter sobre fé. Não é possível que você não ande em fé. Queridos, é diferente. Eu me lembro, quando eu fiz o rema, a primeira matéria eu estava assim, como um coitadinho, como um verme de jacó, achando que não merecia nada. Quando eu aprendi sobre fé, eu disse, eu posso? Não é só o pastor da minha igreja que pode? Não é só aquele irmão santo, extra-santo, extra-ordinário santo, que merece? Eu mereço um crente comum? Eu posso andar em fé? Pode. E, queridos, eu andava nos ônibus, andava declarando, andava falando, me movendo em fé. E sabe o que acontecia? Funcionava. Por que funcionava? Porque eu fiz o rema? Não, porque eu acreditei. Mas o que me fez acreditar? O rema. E, às vezes, tem pessoas que ficam na dúvida. Ah, não sei se eu vou fazer o rema. Ah, primeiro, uma vez, uma pessoa veio se aconselhar comigo e disse, pastor, eu estou pensando em fazer uma faculdade primeiro. Eu digo, olha, eu não vou decidir por você, mas deixa eu lhe dar um conselho. É melhor estar bem mais qualificado para entrar na faculdade feito o rema do que você entrar sem qualificação. Como assim, pastor? Eu digo por mim mesmo. Eu fui fazer o vestibular, o pastor Júnior está de prova, a gente fazia um cursinho, e ele, nos simulados, chegava, tirava notas altas, e eu, aquelas notas, o cobra, sabe? Só se arrastando. Aí, tudo bem, eu fiz. Eram nove meses de cursinho, seis meses, ou seja, dois terços de cursinho eu fiz para ciências da computação. Porque, na minha mente, era tudo a época do computador, meu futuro era o computador, então, ciência da computação. Perturbava com a turma lá do cursinho, dizendo, tu é o quê? Ah, eu sou exato. Ah, isso é inteligente. Ah, eu sou saúde. Ah, é inteligente. Ah, eu sou humanas. Ih, preguiçoso. Eu brincava com a turma lá, dizendo que quem era humanas era preguiçoso. E o curso, ele tinha o curso de inglês e espanhol. Eu fazia inglês, porque eu tinha cursos de curso de inglês, e na aula de inglês, e o pessoal, e aí, inglês ou espanhol? Eu digo, oxe, eu sou homem, faço inglês. Só tirando onda com a turma, e lá, inglês, ciência da computação, inglês, ciência da computação. Só que, chegou o dia de fazer a inscrição do vestibular da Federal. E lá, eu preenchei o meu nome e tal. Na hora do curso, quando eu fui botar ciência da computação, veio aquele freio no meu espírito. Eu digo, opa, eu aprendi no rema, na matéria, como ser guiado pelo Espírito, que isso é uma forma do Espírito Santo nos guiar. Eu digo, opa, desliguei, o meu carro que estava acelerado, né, na hora de preencher. Eu digo, não, eu vou orar. E olha que eu não tinha orado, nem perguntado a Deus, eu achava que Deus já estava abençoando as minhas escolhas. Porque já estava na minha mente há um tempão, papai e mamãe diziam que ia ser assim, titio e titia também iriam dizer. Mas eu nunca tinha perguntado a Deus, e Deus estava já no meu futuro, sabendo o que ia acontecer. Eu resolvi perguntar. Sabe o que aconteceu? Eu não ouvi a voz de Deus, ó. Eu queria, né, faça tal curso. Mas eu aprendi na matéria, como ser guiado pelo Espírito de Deus, como Deus pode nos guiar. Tem três formas básicas que Deus pode nos guiar. A primeira, e inevitável, a mais comum, é através da palavra de Deus. Você não precisa perguntar a Deus se é para casar com um homem ímpio. Não, a palavra é muito clara, diz, não há comunhão entre luz e trevas. Não vos ponha sobre julgo desigual. Então, a palavra está dizendo, não precisa perguntar a Deus. A palavra já disse. Ah, é para eu dar o dízimo, Senhor, esse mês? Tem na palavra. Ah, é para eu fazer o rema? E aí? Sabe o que tem na palavra? Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade? É vontade de Deus você aprender mais da palavra dEle. Isso é a primeira forma de Deus lhe guiar, através da palavra. A segunda forma, é através do testemunho interior. É você sentir aquela paz. É você sentir aquela inclinação. Deus vai guiar os seus passos, você andando em paz naquilo que você vai escolher. Da mesma forma, quando vem aquele freio, aquele sinal vermelho, quando você vai fazer algo, mesmo que seja lícito, mas você sente aquele freio no coração, opa, tem alguma coisa aqui. Deixa eu orar ao Senhor. Deixa eu perceber por dentro. Não na cabeça, mas por dentro. Essa é a segunda forma. E a terceira forma, que é a forma que todo mundo quer ser guiado, que é através de um evento sobrenatural. Como assim, pastor? Que Deus levante um profeta, um vaso e diga, eis que o teu curso é tal. É a maneira mais fácil. É que Deus, através de um sonho, faça que você olhe fazendo o seu curso. É a última forma que Deus fala. Deus fala desse jeito. Mas, geralmente, quando Deus fala desse jeito, é porque você precisa segurar uma peteca muito forte para não largar, viu? É porque... Se você quer algo extraordinário, é porque... Quando Deus fala, geralmente, eu digo geralmente, quando Deus fala dessa forma, é porque Ele sabe que se você não tivesse recebido a instrução dessa forma, você ia afrouxar mais adiante. Então, seja guiado pela intuição, seja guiado pela palavra, não fique só querendo ser guiado pelo extraordinário. A Bíblia diz, todos aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, você que é filho de Deus, você tem o poder de ser guiado por Ele. Então, eu fui, fiz até um teste vocacional de revista, fui, e comecei a sentir paz para uma área. E qual é a área? humanas. Aí eu digo, Deus, está aí de brincadeira, não é Deus? E o curso que me deu paz, eu via a atuação do curso, seria a administração. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou ter que pisar no meu orgulho. Aí eu assinalei a administração e pensando, o que é que o pessoal vai falar de mim? Tudo bem, eu supero. Aí lá no curso, na hora de assinalar inglês, que eu tinha três anos de inglês, aquele freio de novo, peraí Deus, não quer que eu faça inglês? E quando eu olhei para o espanhol, eu senti aquela alegria, aquela paz, eu disse, tá bom, eu vou seguir a sua direção, eu botei espanhol. Cheguei lá, primeira matéria específica, só a turma de humanos, o pessoal olhou para mim, Ricardo? Oi, estás aqui? Aí eu disse, eu estou aqui, vou fazer a administração. Aí quando eu ia para a aula de espanhol, o pessoal, oi, tu não é homem? Aí eu disse, tudo bem. Só que, queridos, quando eu ia para essas aulas de humanas, aulas de espanhol, parece que as coisas começavam a funcionar. Comecei a ter mais alegria de estar lá. As coisas começaram a se encaixar como luva. Por quê? Eu estava seguindo o propósito de Deus para a minha vida. Porque, simplesmente, eu me deixei ser guiado pelo Espírito de Deus. E eu escolhi, fiz o simulado lá no cursinho, e estava me dando bem. Eu digo, uau. Só que eu estava tão convicto que eu ia passar, que Júnior olhou minha nota assim, estava abaixo das 40 pessoas, 50, não sei, vagas. Estava bem abaixo. Aí Júnior, me consolando, né? Ricardo, cara. Aí eu disse, Júnior, não estou preocupado. Não, só tem 39 vagas. Se tinha 40, né? Eu acho que era 40. Só tem 39 vagas para os outros, porque uma é minha. Eu já sabia que estava no papo. Eu estava sendo guiado, dirigido por Deus. Eu sabia que eu era especial, que estava andando no extraordinário. Então, quando fui fazer a prova, eu fui como aquele cristão batista, né? Já de peito erguido. E nem saber. Também, eu fiz por merecer, né, queridos? Eu tive que estudar. Você não tem que só crer, botar um livro debaixo do travesseiro, e dizer, Senhor, faz com que atravesse, entre o travesseiro, entre na minha mente. Não. Existem princípios e leis a serem obedecidas. Só que quando eu estudava, ficava fácil compreender. E sabe qual era a minha oração? Espírito Santo, faz-me lembrar daquilo que eu tenho aprendido. Pense que tinha situação que eu queria jogar um cara ou coroa. Para saber, me guia aí, Senhor, nessa aí. Não sei se ele me guiou certo ou errado, só sei que eu passei. Fiquei careca. Fiquei lindo, né? Por causa de que eu acreditei que eu estava qualificado. E isso, quando nós tomamos essa consciência, nós ativamos várias leis. E a gente nem percebe esses princípios. Por exemplo, só o fato de eu acreditar, eu começava a falar. que ia dar certo. Certo? Só um instante. Certa vez, eu estava vendo um documentário falando sobre a lei da atração. Já ouviram falar sobre a lei da atração? O que é atração? Que você atrai as coisas. Como é que você atrai? Eles estavam dizendo que era o segredo do sucesso. Que a pessoa, para ter sucesso, tem que colocar a lei da atração para funcionar. E quando eu comecei a assistir esse documentário, eu vi o que eles estavam fazendo. Ele dizia, olha, se você quer algo, sabe o que você faz? Você acredita que já tem ele. Aí eu digo, espera aí. Isso na igreja, a gente fala sobre isso. E antes de ter, você começa a declarar, começa a se imaginar dentro de algo. Começa a falar que vai dar certo. Se você vai sair no trânsito, aí você diz, eu não quero pegar engarrafamento. Não diga não. Tire as palavras negativas. Fale só o que é positivo. Diga, eu vou ter um caminho livre. Eu digo, espera aí. Isso está ensinando na igreja. E esse pessoal não é nem da igreja. Tinha espírita, tinha pessoal do candomblé, tinha astrólogo, tem um bocado de gente acreditando e se dando bem. Eu digo, não, espera aí. O pastor, com aquele sentimento um pouco religioso, tipo, não, Deus não pode abençoar mais ninguém, só os da Bíblia. Aí eu cheguei, pastor, olha. Expliquei a ele sobre a lei. Sabe o que o pastor disse? Ele disse, Ricardo, isso que você viu é um princípio, é uma lei. Os ímpios pegam o princípio e aplicam. E não querem Jesus. Só que o que acontece com muitos crentes? Querem Jesus, mas esquecem do princípio. O crente vai para o céu. Vai estar lá, sua vida com Deus. Mas aqui na terra vai estar perdendo coisas porque não aplica os princípios. E os ímpios estão se dando bem através dos princípios bíblicos. Mas eles não vão herdar a salvação porque só através de Jesus você pode ir ao Pai. Não diz na Bíblia? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu comecei a prestar atenção. Eu digo, uau, os princípios são para todos que aplicarem. Não é o fato de só eu ser crente, já basta. Não, o ser crente me qualifica, me faz andar em fé, me faz ter uma vantagem em cima de outras pessoas que não têm Deus. Porque uma pessoa com Deus, ela é mais sensível à voz do Espírito. Uma pessoa com Deus, ela está sendo exposta às leis de Deus, às leis espirituais. Da mesma forma como as leis naturais, podemos dizer assim, do mundo, por exemplo, uma lei de trânsito, uma lei civil, por exemplo, uma lei de trânsito, você não sabia que passar naquela pista tinha que ser 40 km por hora. Sabe o que vai acontecer? Uma multa. Ah, mas eu não sabia. Ah, você não obedeceu à lei. Então, você é punido. Da mesma forma que quando você obedece à lei, você é recompensado. Isso em leis naturais. Nas leis espirituais, também acontece a mesma coisa. E muitas vezes, por não cumprirmos a lei espiritual, nós não recebemos a recompensa. Por quê? Por causa da ausência do conhecimento. Então, quando eu comecei a perceber o que eles estavam falando na lei da atração, era Marcos 11, 23. Se disseres a este monte, erra que te lança no mar, mas não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, será assim com ele. E no verso 24 diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebeste, e será assim convosco. Quando você crer que já tem, que já é, é diferente, queridos. E você não pode, e nós vemos aqui em Marcos 11, 23, no versículo, que se disser, se disser, se disser, e não duvidar no coração, se disser. Então, começamos essa lei da atração a colocar em funcionamento outra lei. Uma lei, ela se encaixa com a outra, qualifica uma para a outra. Por exemplo, a lei do poder das palavras. Já ouviu falar, sua avó, sua mãe fala, olha, a palavra tem poder, viu? A palavra tem poder. Tem mesmo. Uma vez, eu falando com uma pessoa da minha família, eu disse, oh, não fala assim não, porque senão você vai atrair o que você está falando. Olha, eu não acredito dessa forma. Eu digo, como assim? Não, eu não acredito que Deus vai deixar acontecer algo ruim em a gente, se a gente falar algo de errado. Só que a Bíblia diz que vai acontecer. Se Deus não tivesse falado, tudo bem, mas Deus falou. Eu digo, olha, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Se Deus não permitir que aconteça isso, de mal, por você falar algo negativo, Deus vai não estar cumprindo a palavra dele. Então, não é Deus que manda a sentença, é a palavra que lhe julga. Então, se você fez algo de errado, não é Deus lá do alto trono, jogando um raio em você, ah, agora você vai perder. Não, é a palavra que já foi lançada. A Bíblia diz, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Mesmo que ela vai causar algum mal em você, mas a palavra de Deus tem que ser cumprida. Podemos ver isso lá em Adão e Eva, quando Deus criou Adão, no Jardim do Éden, ele disse, olha, pode fazer, comer o que quiser, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque se você comer, certamente você vai morrer. Então, Deus lançou a palavra o quê? Certamente vai morrer. O que aconteceu? Adão e Eva justamente comeu aquela fruta, aquele fruto proibido, e o que aconteceu com eles? Morreu. Ah, mas foi Deus lá e matou ele? Não, eu já imagino Deus lá no trono de Gadão, não faça isso, o juízo vai ter que ser executado, porque eu falei que ia acontecer. Deus, ele não podia chegar para Jesus, dizer, ó Jesus, Espírito Santo, vamos fazer o seguinte, eu disse que ia acontecer, né, dessa vez, vamos deixar passar? Não, porque Deus, ele vai ferir a justiça dele, vai ferir a integridade dele, se ele não cumprir aquilo que ele falou. Então, quando nós sabemos o que Deus fala na palavra dele, nós andamos de uma maneira diferente, porque sabemos que vai acontecer, e se andarmos de maneira errada, também vai acontecer algo de errado. lá em Deuteronômio, vamos abrir lá, em Deuteronômio capítulo 30, pastor Eusébio leu também isso, na última ministração dele, Deuteronômio capítulo 30, aqui fala, Deus propondo ao povo de Israel, que vida eles devem levar? Ele fala no verso 16, Deuteronômio 30 a 16, se guardar os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e seus estatutos, e seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Então, Deus estava dizendo, se você obedecer, você vai se dar bem, mas no verso 17, também Deus diz, porém, se teu coração se desviar, e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servidos, então hoje te declaro, que certamente, perecerás, não permanecerás a longo tempo, a terra a qual vais passando o Jordão, para possuí-las. Então, Deus avisou, olha, se obedecer aos princípios, se obedecer às leis espirituais, você vai se dar bem, mas se você recusar, obedecer às leis, você não der a mínima, você não der a importância, você vai se dar mal, olha o verso 19, aí Deus ainda diz assim, olha, os céus e a terra tomam hoje, por testemunhas contra ti, que te propus, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e olha o que Deus faz, querido, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, parece óbvio, mas Deus não podia escolher por nós, mas Deus, ele é tão generoso, tão bondoso, que disse, olha, está muito claro que, escolher a vida é melhor, mas Deus está dando conselho, olha, escolhe a vida, porque ele sabe, que mesmo sendo bom, tem pessoas que não vão escolher a vida, vão escolher andar nos seus próprios, deleitos, nos seus próprios princípios, eles vão receber, o dano, pela escolha errada, não é Deus maltratando, não é Deus enviando maldição, mas há palavra julgando essa pessoa, e isso nós, ficamos em alerta, sabendo que não é porque, só que está escrito, aí eu vou receber para mim, não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estar qualificado, isso é o que nós vamos aprender, como viver essa vida extraordinária, como nos qualificar a isso, então se nós conhecermos esses princípios, essas leis, nós vamos colocá-las em prática, e naturalmente, as coisas vão começar a despontar, existe uma lei chamada, eu estou falando lei, mas você não vai encontrar específico, a lei e tal, 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 não, é simplesmente uma suposição, eu estava estudando e disse, isso deve ser uma lei espiritual, que é a lei da alegria, sabia que a lei da alegria, você aciona muitas outras coisas? Qual o versículo pastor, para embasar, lei da alegria? 1 Tessalonicense 5, 16, coloca no telão, para ser mais rápido, regozijai-vos, sempre, oi, quando? sempre, ah, mas se eu levar uma topada? também, e se eu perder dinheiro? também, e se eu perder o emprego? também, se regozija, aí verso 18, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, em que? em tudo, não é só em algumas coisas não, não, em tudo, se você abre a geladeira, só tem lá, repleta, de água e cebola, ah, eu te dou graças, porque eu tenho uma geladeira, é não? eu tenho uma água, eu tenho uma cebola, dê graça querido, em tudo, aí o que vai acontecer? você vai parar de murmurar, a Bíblia diz também, em Filipenses 4, 4, alegrai-vos sempre no Senhor, em Filipenses 2, 14, diz, fazei tudo sem murmuração, pode ver, uma pessoa que murmura, começa a atrair coisas erradas, aí você começa a ativar, aquela lei do poder das palavras, tudo que você disser, vai acontecer, então são leis, lei, lei da alegria, lei das palavras, do poder das palavras, porque você, vai se qualificando em uma, e vai melhorando em outra, e você começa a ficar qualificado, começa as coisas, se dá bem a você, e você, não faz esforço, é como se você afiasse seu machado, aplicando as leis, quando você vai dar uma machadada, consegue com mais facilidade, do que você usar muita força, pode observar, pessoas que andam em desgraça, pare um pouquinho perto delas, só um pouquinho, para você não se contaminar, vai ouvir muita murmuração, vai, e a pessoa não percebe, sabia, é feito mal hálito, só os outros percebem, a pessoa não percebe, começa a reclamar de tudo, começa a murmurar, começa a questionar, então, se você tem uma vida de ações de graças, você vai render graças, no pouco, vai render graças no muito, na desgraça, você vai dizer, obrigado Senhor, porque você mandou, uma desgraça para mim, não, não é isso não, na desgraça, obrigado Senhor, pelo livramento, obrigado pai, porque eu sou vencedor, vou sair dessa, você tem duas, escolhas, quando chega a um fracasso, na sua vida, a primeira, é você pegar esse fracasso, botar em cima da sua cabeça, e botar, eu sou coitadinho, coitado de mim, se lamentar, e sabe qual é a segunda opção, você bota debaixo dos seus pés, você sobe em cima dela, e diz, olha, nisso aqui, eu não caio mais, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ou a eletricidade, não sei, ao certo, que, ele descobriu a eletricidade, né, viram que os estudos dele, ele tinha mais estudos, falando sobre a Bíblia, do que sobre, sobre eletricidade, sabia, como assim, ele estudava mais a Bíblia, mais a Deus, é, e outra coisa, antes dele descobrir, fazer a luz funcionar, eu não sei quantas vezes, eu vou chutar aqui, ele errou mais de nove mil vezes, até ele descobrir, sabe o que é que ele disse, ele disse, eu não fracassei nove mil vezes, ou dez mil vezes, não sei qual é o número, mas só para ilustrar, eu não fracassei nove mil vezes, eu simplesmente aprendi nove mil vezes, coisas, que eu não devo fazer, ele não observava, o vencedor, ele não observa o fracasso, como uma derrota, ele observa o fracasso, como conhecimento, sua posição é diferente, você não é mais coitadinho, de ficar se lamentando, se aconteceu, querido, uma desgraça, tudo bem, caiu no chão, bateu com a cara no chão, sabe o que você faz? Acabou-se, você é abençoado, aí você diz, opa, essa pedra eu não tropeço mais, mas enquanto você ficar como coitadinho, diz, ah, é culpa de Dilma, ah, é culpa do PT, ah, é culpa de Temer, ah, é culpa do universo, ah, é culpa da macumba, fizeram a macumba ali para mim, toda pessoa, que se vitima, ou seja, que se torna uma vítima, sabe o que acontece? Ela aplica a lei do foco, de maneira errada, sabia que tem uma lei do foco? Aquilo que você foca, se expande, aí ele foca no problema, do bichinho dele, do coitadinho dele, ele gasta tanta energia, no foco errado, que Deus, ele deve ficar incomodado, meu querido, tire a sua visão disso, e coloque outra coisa, para você focar a energia ali, a pessoa que é vítima, ela não produz, ela não produz resultado, uma pessoa, ela produz, reclamações, produz desculpas, agora uma pessoa extraordinária, sabe o que ela produz? Soluções, uma vez, uma pessoa, se aconselhar comigo, pastor, eu trabalho no local, mas, a minha chefe, está mandando eu fazer outras coisas, que não é minha função, eu estou me sentindo incomodado, é desvio de função, adquirido, se alegra, como assim pastor? porque você, está sendo escolhida, eu já ouvi uma frase, dizendo, se você quer, que alguém faça algo por você, não procure quem está desocupado, procure alguém ocupado, porque essa pessoa vai fazer, o desocupado, ele vai deixar para depois, vai procrastinar, ele não tem essa habilidade, mas quem está ocupado, vai receber mais função, aí você está no seu trabalho, uma pilha de relatório, e o seu vizinho ali, só no whatsapp, sem fazer nada, aí seu chefe olha, e dá a você, olha, faz isso para mim, aí você vai dizer, mas chefe, estou ocupado aqui, manda o outro, está fazendo nada, não, fique feliz, porque ele está procurando você, porque ele sabe, que você vai resolver o problema, aí você, aí você começa a acionar outras leis, ah, mas não é minha função, aí você aciona a lei da semeadura, você planta a favor, na vida dos outros, vai buscar um cafezinho para mim, eu digo, rapaz, eu vou buscar um café, e a copeira, vai lá buscar o café, aí você semeia, mas tem gente que reclama, aí depois quer ser abençoado, não, faze tudo sem murmuração, a Bíblia ainda fala no Novo Testamento, que diz, você servo, que serve ao seu Senhor, sirva como se estivesse vindo a Deus, mesmo ele sendo malvado, e é pastor, mesmo se o cara fosse uma desgraça mesmo, aquele filho de Nabucodonosor, imagina, você servir naquela, aquela infeliz, de Costa Oca, eu tenho que servir, aquele sepulcro caiado, tenho que servir como se fosse Jesus, na minha frente, é assim mesmo, porque a Bíblia diz, que toda autoridade, foi instituída por Deus, e se nós nos opomos a autoridade, nós estamos nos opondo contra Deus, sabia disso? Tem lá na palavra de Deus, aí você se rebela, contra a autoridade, aí a Bíblia diz lá em Samuel, que diz, aqueles que me honram, isso Deus falando, eu honrarei, mas o que me desprezam, serão desmerecidos, então quando você honra a palavra de Deus, Senhor, eu vou honrar esse meu patrão, que não merece honra, por causa da tua palavra, que diz que ele é autoridade, e você honra, sabe o que vai acontecer? Porque você honrou a palavra de Deus, Deus vai lhe honrar, é uma lei conectando outra, você se qualificando cada vez mais, em várias leis, queridos, tem tantas das leis, se eu fosse numerar aqui, não dá tempo, eu só botei aqui, e ainda tinha mais, eu só escrevi 12, mas eu vou falar que der, uma lei que nós devemos saber, é a lei da sabedoria, essa é indispensável, em Euséias 4,6 diz assim, o meu povo sofre, porque ele falta? Então podemos entender, que o sofrimento, ele é decorrente, de uma ausência de sabedoria, então quando chega a sabedoria, vem solução de problema, e a Bíblia diz em Provérbios capítulo 8, fala sobre o que é a sabedoria, que a sabedoria ela é boa, e ela é mais preciosa, do que a prata e o ouro refinado, bem mais valiosa, do que a prata e o ouro, com a sabedoria, você vai ter bens duráveis, riqueza e justiça, com a sabedoria, então quer dizer, que eu estou correndo atrás, de dinheiro, não, corra atrás de sabedoria, aí quando você achar sabedoria, sabe o que você vai encontrar? Bens duráveis, honra, justiça, riqueza, tudo isso, quando você encontra a sabedoria, isso, não quer dizer, ah, só porque eu sou crente, não, o ímpio faz isso, quando ele busca a sabedoria, ele se dá bem, aí sabe o que ocorre? Isso que deve fugir da nossa mente, às vezes, nossa mentalidade está voltada, a invejar a pessoa, o que é invejar? É não querer que a pessoa tenha aquilo, aí você vê o ímpio, se dando bem no trabalho, aí você, ele não merecia isso não, ele não vai para a igreja, é inveja querido, aí você vê os ricos, 10 milímetros de ser rico, é, você não vai ser mais mesmo não, é porque todo rico é arrogante, não, tem pobre arrogante também, é, ah, mas dinheiro, não traz felicidade, quem te disse isso? Um liso, não foi? foi alguém que sabe lidar com o dinheiro, não é aquele que teve um dinheiro de repente, não soube administrar, e por causa da má administração, ele se deu mal, não, assim, em parte, essa afirmação, é verdadeira, tem pessoas que tem dinheiro, são riquíssimas, mas são infelizes, não, isso é verdade, não é o dinheiro que traz essa felicidade, mas ajudar, ajuda, viu? Sabe o que é que o dinheiro faz? Ele resolve o problema que ele deixa triste, não é? Então o dinheiro não é bom? Você acha que o seu plano de saúde vai ser pago em oração? A conta da CELP vai ser, vai ser paga em uma reza, não é? Não, é com dinheiro mesmo, aí corta a luz, é um problema, deixa você triste, o dinheiro vai resolver, a Bíblia diz que o dinheiro tudo atende, então quando a gente, sabe que nós podemos ter dinheiro, que Deus quer nos abençoar, porque tem pessoas que ficam dizendo, ah, essa teologia da prosperidade, sabe que no REMA tem uma matéria chamada, vida de prosperidade? Meu Deus, que matéria transformadora, você vai ver, que a prosperidade é para você, Deus Ele quer que nós venhamos a ser prósperos, que nós tenhamos em abundância, só vou dar uma palhinha, para você querer fazer o REMA, a primeira aula do segundo ano, vai ser vida de prosperidade, não é? É não? Ah é, é porque é fundamentalmente da fé, quem dá a vida de prosperidade, é o pastor Humberto, e queridos, quando você olha, ah, mas Jesus bichinho, nasceu pobre, numa manjedoura, sabe porque ele nasceu numa manjedoura? Porque, José tinha dinheiro para se hospedar, não era porque era pobre e liso não, é porque estava lotado, aí só tinha espaço lá, naquele estábulo, e Jesus nasceu lá, ah, mas bichinho, Jesus sofreu quando era criança, com humildade, não, sabe qual foi o primeiro presente que Jesus recebeu? Incenso, mirra e ouro, aí Deus quer que a pessoa fique lisa, se com o filho dele, Jesus, Deus não, 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 mediu o esforço, vai achar que vai medir com a gente? Não, Jesus é só um exemplo, ah, no ministério de Jesus, Jesus, bichinho, era pobrezinho, andava, sem casa, não tinha onde reclinar a cabeça, queridos, Jesus tinha um tesoureiro, Judas, que metia a mão na bolsa, que eles nem percebiam, de tanto dinheiro que tinha, é? A Bíblia diz que tinha mulheres, ricas, que davam suporte ao ministério de Jesus, tu acha que eles só davam um pão duro, banana preta? É, queridos, aí você acha que Deus quer que você, ande liso, aí a Bíblia diz que, por causa, de Jesus Cristo, ele nos resgatou, da maldição da lei, não foi? E o que é que engloba a maldição da lei? Enfermidade, miséria, pobreza, morte espiritual, então, Cristo nos resgatou da pobreza, então, quando nós temos uma aliança com Cristo, nós sabemos que podemos andar em riqueza, eu não vou entrar mais em vida de prosperidade, porque você vai fazer o remo, você vai aprender, e se você já fez, você pode, como alumni, seja um aluno alumni, se inscreva alumni, você pode ouvir as ministrações pela internet, de todo e qualquer rema, que esteja lá disponível, e você também pode, com um crachazinho da alumni, entrar lá no remo e assistir a aula, Vida de Prosperidade, e reabastecer, se reincendiar com essa palavra de Deus, amém? O remo é maravilhoso, meu Deus do céu, então, falando sobre a lei da sabedoria, então, quanto mais você aprende, mais você vai se dar bem, em Provérbios capítulo 3, vamos abrir lá, Provérbios capítulo 3, como a palavra de Deus é maravilhosa, ela nos guia a caminhos extraordinários, espetaculares, Provérbios capítulo 3, verso 13, e o 14, diz assim, feliz o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá, do que prata, e melhor a sua renda, do que o ouro mais fino, olha o capítulo 24, o que diz, a partir do verso 3, com a sabedoria, edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, então, se você tem negócio, com a sabedoria você monta o negócio, e com a inteligência esse negócio perdura, pelo conhecimento, se encherão as câmeras, de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis, olha o que a sabedoria vai trazer, vai lhe enriquecer, vai lhe aumentar, vai lhe encher de coisa boa, de imóveis bons na sua casa, de brinquedos bons para os seus filhos, isso é o que? A sabedoria, 5, mais poder tem o sábio, do que o forte, e o homem do conhecimento, mais do que o robusto, olha, para você que é magrinho, que não faz arte marcial, vê coisa boa, você não precisa ser ameaçado, para aquele gigantão, que causa bullying, não, se você é sábio, você é mais forte do que ele, com medidas de prudência, farás a guerra, na multidão de conselheiros, está a vitória, então, quando você pede conselhos, em qualquer projeto, em situações da sua vida, a Bíblia diz que vai tender, a vitória, a sucesso, porque você está aplicando a sabedoria, uma lei da sabedoria, a Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, ele se mostra contra a sabedoria, porque está se isolando, mas a sabedoria diz, não, você tem que se associar, você tem que pedir conselho, aí entra já uma outra lei, a lei da associação, meu Deus do céu, lembra, em Coríntios que diz, as mais companhias corrompem os bons costumes, isso é bíblico, a nossa avó diz, quem com porcos andam, farelo, homem, é, a lei da associação, então se você anda, no meio de pessoas erradas, você vai sofrer dano, aí você vai lá em Salmo capítulo 1, abre lá, Salmo capítulo 1, verso 1, coloca aí no telão, bem-aventurado o homem que não anda, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, verso 3, ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo, diga assim, tudo, tudo quanto ele faz, será bem, porque ele vai ser bem sucedido, por causa da lei da associação, ele não se associa com pessoas erradas, então se você tem amizades do mundo, queridos, isso vai lhe puxar para baixo, vai fazer com que você não viva o extraordinário de Deus, é melhor você estar sozinho do que mal acompanhado, isso é sabedoria popular, e a Bíblia fala abertamente sobre isso, então Deus, ele não escolhe por nós, em Isaías 1,19, diz assim, Deus quer que você come o melhor dessa terra, mas é necessário você ouvir a instrução, você obedecer a instrução, para você comer o melhor dessa terra, e quando nós sabemos as leis, sabemos os princípios, nós começamos a andar neles, e começamos a se dar bem, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, a sua liberdade, depende do conhecimento da palavra, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai andar em liberdade, queridos, tem tantas leis, vou ver se dá para ler, algumas leis para você, tem a lei da honestidade, e da integridade, isso aí eu amo demais, o pessoal às vezes diz que eu sou muito caxias nisso, graças a Deus, pior se eu fosse muito liberal, em provérbios 10, verso 9, coloca no telão por favor, provérbios 10, 19, diz assim, quem anda, 10, 9, perdão, o pessoal é inteligente aí, está com sabedoria aí, não é irmão, não é o 9 mesmo, 10, 9, quem anda em integridade, anda o que? Mas o que perverte seus caminhos, será conhecido, então se você anda em integridade, você vai estar seguro, querido, não vai estar sendo ameaçado, por qualquer situação, imagina que vida constrangedora, você vê a luz da sirene, e você se esconder, misericórdia, você vai sair a malha fina da Receita Federal, Deus que eu não caia na malha fina, oi, fizesse alguma coisa de errada, anda em integridade, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, o salário altíssimo, e eu pagava imposto altíssimo, 27,5%, era uma mordida do tamanho de um trem, para o governo, aí, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, em vez de eu pegar imposto, eu tinha que pagar mais, aí o pessoal do, da indústria, tudo fazendo aquela maquiagem, do imposto de renda, para reaver, aí o meu gerente chegou, Ricardo, paz, faça o seguinte, faça desse jeito, não, mas está errado, dizendo, meu gerente mesmo, não, olha, não é bem assim, é errado, o governo promete a gente, saúde, escola, educação, e não está dando, então, a gente está tirando para a gente, já que ele não dá, ele mesmo assim é errado, eu prefiro perder, do que ser desonesto, eu prefiro voltar, debaixo de chuva, e devolver os 10 centavos, que a padaria me deu de troco, a mais, eu não vou perder minha integridade, por causa de 10 centavos, eu não vou perder minha integridade, porque as contas estão clamando, e eu estou vendo um meio sujo, não, eu quero andar seguro, eu quero andar em prosperidade, então é melhor andar em prosperidade, do que fazer as coisas erradas, provérbios 13, verso 6, diz assim, a justiça guarda, ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador, a bíblia diz em provérbios, 11 e 3, que a integridade dos retos, os guia, então se você anda em integridade, você vai ser guiado, por caminhos corretos, caminhos bons, caminhos de prosperidade, tudo isso, porque você é honesto, porque você é íntegro, em Mateus 5, diz, que a palavra do crente, seja sim, sim, não, não, o que passar disso, é procedência de que? Se você prometeu, cumpra querido, em Salmo 15, diz, mesmo que eu jure, com dano próprio, eu não devo me retratar, se eu prometi, mesmo que eu vá ter prejuízo, eu vou seguir adiante, isso é a característica do íntegro, isso é a característica do reto, isso é a característica do que, do que vai andar e anda no extraordinário, então, o caminho, para você seguir, você precisa de um esforço, mas você pode achar que é um pouco amargo no início, mas no final vai ser muito doce, do que o caminho inverto, você procura o caminho mais fácil, mas no final é amargoso, e a bênção querido, o esforço que a gente faz é tão pouco, para poder superar o mundo, superar, esses exemplos, horrendos do mundo, o esforço é tão pouco, mediante a recompensa, que não vale a pena você ficar pensando, será que é bom servir ou não a Deus, é maravilhoso, só pelo fato de você, ter a sua salvação, já é motivo indispensável, de você andar em integridade, ah, mas eu não acredito nessa parte da Bíblia, queridos, acredito em tudo, é melhor, acredito em tudo, tem outra lei, que é a lei do trabalho, essa aí, muita gente se quebra nela, por quê? Porque não quer trabalhar, não é, não está desempregado, pastor, e aí, não é que eu estou no seguro de desemprego, sim, e está procurando emprego, não é porque ainda estou no seguro, como assim? Preguiça, apóstolo Paulo diz, aquele que não trabalha, não? Ah, pastor, mas trabalho é uma maldição, né, quando Adão pecou, amaldiçoou você com trabalho, não, não, o trabalho já existia, quando Deus criou Adão, Adão lavrava e cultivava a terra, dava até nome aos animais, Deus criou o trabalho, só que na maldição, através de fadiga, suor, você vai conseguir o pão, mas o trabalho já existia, no livro de João, Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora, e eu também, se fosse algo ruim, por que Jesus dizia que Deus trabalha? E Deus, em provérbios, fala que o preguiçoso, é tanta coisa sobre o preguiçoso, meu Deus do céu, vai ter com a formiga o preguiçoso, ele diz assim, vê o campo do preguiçoso, ele cruza o braço, não faz nada, enche de eva daninha, sabe o que vai acontecer? Como um ladrão vem, de repente vai vir a pobreza sobre ele, então o preguiçoso fica esperando, feito o povo de Israel, brotar o maná do chão, ai senhor, eu estou pensando em cem reais, o cara está no chão aqui, hoje de manhã, opa, cem reais, obrigado senhor, e não quer trabalhar, não querido, a Bíblia diz que Deus dá força, para a gente adquirir riqueza, é lícito trabalhar, você deve trabalhar, se você está no seu trabalho, com infelicidade, mude a sua postura, porque senão você não prospera, imagina fazer mal feito, ah, deu a hora, vai ter uma promoção, ai, eu creio, primeiro de maio, uhul, aumento de salário, e um empregado miserável desse, não querido, você vai atrair a bênção, fazendo o melhor, faça além da marca, ande a milha extra, todos esses princípios, vai acionando um, acionando o outro, acionando um, e de repente, vai vir as bênçãos, de repente vai vir promoção, de repente as coisas começam a acontecer, existe uma lei régia, diz que se você, quer que façam algo por você, faça você primeiro, eu creio que vão depositar dinheiro na minha conta, uhul, fizesse já alguma vez? é a visão do coitadinho, a visão de mendigo, dá, dá, não, não tem essa visão de mendigo, tem a visão de dar, certa vez uma pessoa chegou para pastor Bud, que está agora com o senhor, aí disse, pastor, todo constrangido, eu queria dar esse dinheiro ao senhor, eu senti uma direção, eu não sei se o senhor precisa, sabe o que ele disse? não, eu posso não precisar, mas você precisa, ele era curto e grosso, falando os princípios, não é porque a pessoa precisa ou não, é porque eu preciso semear, eu semeio na vida do meu pastor, não é porque ele está coitadinho, precisando de algo, não, porque eu preciso prosperar, eu preciso acionar a lei da semeadura, eu preciso acionar os princípios bíblicos, para fazer com que minha vida cresça, a bíblia diz que, a mão, a alma generosa, prosperará, mas aquele que retém, vai acontecer o que? Ser-lhe-á em pura perda, é uma lei, é um princípio, independente se eu creio ou não, se eu aciono a lei da semeadura, eu vou me dar bem, se eu sou crente ou não, eu vou me dar bem, por quê? porque é um princípio, é uma lei espiritual, então toda vez que a gente conhece, e se aprofunda nas leis, a gente vai andando certo, tem outra lei, chamada a lei da humildade, a humildade é pobreza, bichinho andar de sandália havaiana, que a havaiana agora é caro, antigamente era mais barato, nem a havaiana, a sandália é mais baratinha, você nem marca, tem nem marca, não, humildade bíblica, é a ausência de arrogância, certo? porque a bíblia diz que, a soberba, precede a ruína, e a altiverz do espírito, a queda, a bíblia também diz em provérbios, antes da queda, eleva-se o coração do homem, então se você vê alguém caído, opa, deve ter sido orgulho, se você cair, observe se não tinha orgulho lá, lhe empurrando para o precipício, é, só que Deus diz, aquele que se exalta, será, humilhado, e aquele que se humilha, será, é uma lei, é um princípio, então vá com arrogância, para perto das pessoas, o seu próximo passo é a queda, Deus quer lhe dar aumento, Deus quer lhe dar muito dinheiro, quer lhe dar muitas bênçãos, mas será que quando você pegar essa bênção, você vai ser arrogante, sabe o que vai acontecer? Queda, ruína, porque, é o princípio da palavra de Deus, e Deus quer que nós venhamos andar, em perfeita comunhão, perfeita harmonia com a palavra dele, e se dando bem em tudo, grupo de música por favor, ô aleluia, outro detalhe em relação ao trabalho, fala sobre a diligência, a Bíblia diz, a mão, em provérbio 12, 24, se você quer anotar, a mão do diligente dominará, mas a mão remissa, vai ser sujeita, a trabalhos forçados, então toda vez que você, não é diligente, você não é aplicado, você não vai estar por cima, você vai estar por baixo, a Bíblia diz que, os planos do diligente, tendem a abundância, também diz em provérbios, que, vê o perito em sua obra, será posto perante reis, não perante a plebe, na linguagem de hoje, acredito que diz assim, vê aquele que é muito bom, no seu trabalho, ele será convocado, ao serviço real, ele não trabalhar, trabalhará, para gentes obscuras, que essa palavra, plebe, quer dizer obscura, então imagina, quanto mais você for bom, no que faz, mais você vai trabalhar, para os grandes, mais trabalhar, para pessoas que remuneram, não vai trabalhar, para pessoas que vão lhe dar trabalho, que não vão lhe pagar, que vão lhe dar prejuízo, vê que coisa boa, por causa de uma lei, de um princípio, aí tem tanta gente, boa aí, mas não tem Jesus, mas aplicando princípios, se dando bem, você não deve invejar, a prosperidade deles, se alguém se dá bem na vida, você tem duas opções, uma, é ficar com inveja, e a outra, é se inspirar, então se você vê alguém, comprando um carro novo, alguém subindo de emprego, alguém que estudou com você, desde pequenininho, teve as mesmas oportunidades, se dando bem, o que tem que fazer, é inspirar, se ele pode, eu posso, esse é o verdadeiro sentimento, não é murmurar, não é desejar o mal, não é repudiar, se você não honra aquilo, aquilo foge de você, se você não honra, as pessoas de sucesso, o sucesso não vai lhe alcançar, estamos prontos, para uma vida extraordinária? Deus quer nos dar mais, mais e mais, ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, não queira só o suficiente, você está impedindo Deus, de ser Ele mesmo, Ele é o mais, do que o suficiente, Ele quer dar mais, mas, Senhor, eu não preciso disso tudo, não é que você precisa, as pessoas precisam, estão ao seu redor, a Bíblia diz que, a nossa prosperidade, a abundância em nossa vida, é para sermos generosos, existe um propósito, de Deus se dar o extra, é para você ser generoso, não se veja mais, alguém pagando o reino para mim, alguém pagando minhas contas, não, se veja pagando a conta dos outros, a lei do foco, lembra? Da visão, a Bíblia diz que, um povo sem visão perece, um povo sem profecia, um povo sem revelação divina perece, não, quando você tem um foco, esse é o meu alvo, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu já estou lá, e sabe o que vai acontecer? Aquilo vai chegar para a sua vida, tudo porque você creu na palavra de Deus, porque você se posicionou, e andar em uma vida extraordinária, vale a pena seguir os princípios, eu queria agora, nesse momento, fazer um apelo, a você que está aqui, pela manhã, mas ainda você não confessou a Jesus, como o teu Senhor, como o teu Salvador, não entregou a sua vida a Jesus, pastor, eu preciso fazer isso, precisa, porque, é o poder das suas palavras, que vai conduzir você a salvação, como assim pastor, Mateus 12, diz que, pelas suas palavras, serás justificados, e pelas suas palavras, serás condenado, então, não atrai a condenação, para a sua vida, dizendo não a um apelo, mas atrai a justificação de Jesus, na sua vida, dizendo sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, então, eu quero saber, se você está aqui nesse momento, que ainda não fez isso, mas quer acionar, esse poder de Deus na sua vida, de ser filho de Deus, de entregar a sua vida a Jesus, tem alguém aqui essa manhã, que quer fazer isso, eu quero orar para você, é só levantar a tua mão, nós vamos identificar, ah, eu vou deixar para depois, é uma escolha, mas não deixe para depois, quem deixa para depois, a tendência, é não ter vida de sucesso, não prospera, mas aquele que aciona rápido, os princípios, ele vai se dar bem, tem alguém aqui, quer entregar a vida a Jesus, quer fazer Jesus Senhor da tua vida, levanta a tua mão, achou, eu estou com vergonha, não se preocupa não, a vergonha passa, depois que levanta a mão, vou aguardar mais um pouco, é, você mesmo, vem, eu quero que você, não, ainda levantou não, você está olhando para a frente, tem pessoas aqui, querendo fazer isso, mas está sentindo constrangimento, de ir à frente, queridos, deixa para lá, Deus quer mudar a tua vida, escolhe, pois a vida, não, quando você faz a decisão, de não querer, já é uma decisão, só mais uma vez, você quer aceitar Jesus Cristo, levanta a tua mão, eu quero orar por você, Deus te abençoe, estou te vendo, tem mais alguém, quer se injutar, já que uma levantou, eu creio que vai ter mais pessoas corajosas, tem mais alguém, quer entregar a vida a Jesus, é só levantar a sua mão, tem mais alguém, a senhora pode vir aqui à frente, para orar pela senhora, sua vida, não será mais a mesma, isso é acionar uma lei, ela recebeu e entendeu a palavra, tem mais alguém, quer se juntar a ela, tem mais alguém, quer entregar a vida a Jesus, levanta a tua mão, que eu quero orar por você, tem mais alguém, como é seu nome? Naide, Naide, essa sua decisão, esse seu posicionamento, lhe coloca à frente, de milhares e milhares de pessoas, e por causa desse posicionamento, você está dando liberalidade, para Deus operar, em áreas da sua vida, que ele não podia, não é porque ele não tem poder, mas por causa, da palavra, que Deus ele age, de acordo com a palavra dele, então quando você dá acesso, através de uma entrega, você abre caminho, para Deus operar, em várias áreas da tua vida, restaurar muitas áreas, da tua vida, financeira, emocional, no teu corpo, a tua saúde, a tua vida familiar, então repete essa oração comigo, diz assim, Senhor Jesus, eu te aceito, como Senhor, e Salvador, da minha vida, eu entrego, meu caminho, a você, creio com meu coração, que você ressuscitou, ou perdão, que você morreu e ressuscitou, e hoje eu sei, que eu sou salva, feche teus olhos, quero orar para você, estende a mão para ela, igreja, pai eu te rendo graça, Senhor, pela tua filha, que hoje, compreendeu a mensagem, e deseja ter uma nova vida, em Cristo, muito obrigado pai, pela tua palavra, operando na vida dela, de maneira poderosa, eu creio na tua unção, restaurando o corpo dela, restaurando a família dela, em nome de Jesus, e eu declaro, a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade, sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém, então uma salva de palmas, para ela, é um prazer, que receba esse presente, da igreja, gostaria que você, fosse conduzida, por esse casal, que eles vão trazer, as instruções para você, aleluia, pena que o tempo não dá, mas tem muitas outras coisas, aprendermos sobre, as leis espirituais, os princípios, aleluia, vamos ficar de pé, eu queria orar para você, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, você crê que a palavra de Deus, é verdadeira? você pode, você crê que tudo que você fala, você pode ter? então eu vou declarar algo, sobre a tua vida, você recebe, se você quiser, pai eu lanço, sobre a tua igreja, que este ano, de 2018, eles possam desfrutar, do mais, e mais, e mais de Deus, que cada um aqui, entre em níveis, de conhecimento, e sabedoria, que nunca alcançaram, o que eles imporem as mãos, vai se tornar fácil de realizar, vai alcançar graça, e favor, perante as pessoas, você vai conduzir, cada um aqui, em situações, que ninguém, teria essa ideia, mas, porque eles andam no extraordinário, eles vão tomar a decisão correta, vão mudar vidas, a vida deles, vão servir, de referencial, como uma imagem, como um alto idó, de ter uma vida, em Cristo, e muitos serão atraídos, pelo poder da palavra, pelo poder, operando na vida, de cada um aqui, e pai eu creio, na vida dos meus irmãos, nenhuma falta, sonhos sendo realizados, vou repetir, sonhos sendo realizados, e vou dizer mais, sonhos, nascendo sonhos, sobre a vida de vocês, coisas que vocês, nem imaginariam, que era para vocês, mas vocês, crendo com o coração, e Deus, ele tem o prazer, de realizar esses sonhos, pai, muito obrigado senhor, pela manhã de hoje, e eu creio pai, que essa palavra, mudará nosso futuro, porque eu sei, que ela não voltará vazia, para você, mas ela fará, o que te apraz, muito obrigado senhor, pela oportunidade, de aprender mais e mais, essa manhã, e eu creio senhor, eu creio pai, que esse ano 2018, nós vamos desfrutar, do teu extraordinário, do extra, do extra, tudo, tudo, tudo sendo extra, tudo sendo extra, obrigado pelo favor, obrigado pela tua paz, muito obrigado senhor, em nome de Jesus, Deus te abençoe, pastor Júnior, aleluia,